O que é o meu amor? O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 E eu não aguento o céu, não consigo. Seu dia vai estar comigo. O peito que a dor vai estar comigo. Maravilhoso você é Deus, só que sim, se tira mais. Maravilhoso você é Deus, só que sim, se tira mais. O navio do vosso velho, o meu forte, vinte e vinda mais. O navio do vosso velho, o meu forte, vinte e vinda mais. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Vamos lá! 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 Vamos lá!